O Ângel do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Infundi, Senhor, em nossas almas A vossa graça, vô-lo pedimos Nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Cheguemos pelos merecimentos da sua paixão E morte de cruz, a glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amigos e amigas da Web TV A voz do Ângelus O anjo que saúda a Virgem Santíssima Esta semana, nós iremos trabalhar Neste momento de oração A figura dos Santos Padres E de maneira especial, a figura de Santo Agostinho Dado a sua importância Então, neste primeiro dia, ao começar Nós queremos dizer quem são os Santos Padres Os Santos Padres foram aqueles Que nos deram a Sagrada Escritura Foram aqueles que nos deram a teologia moral A exegese, a Cristologia, a Mariologia São os pais da nossa fé A teologia patrística é muito importante Ela começa do primeiro ao oitavo século E é neste período que nós vamos encontrar Os grandes concílios cristológicos As definições dogmáticas Nós vamos encontrar a síntese da nossa fé Ora, então, os padres Eles são essenciais Para a nossa compreensão da teologia A nossa compreensão da nossa fé Ora, os padres são divididos em três categorias Os padres apostólicos Que viveram próximo de Jesus Cristo Os padres apologéticos Que defenderam uma doutrina E os padres do deserto Que vão trabalhar mais a questão da espiritualidade Os padres trabalham muito com símbolos E evitam determinados conceitos Os padres vão fazer uma releitura Do Antigo Testamento Vendo ali a figura de Jesus Cristo Os padres vão trabalhar a necessidade De ter uma teologia moral, dogmática E alguns ensinamentos essenciais São Máximo vai dizer Que os apóstolos tiveram acesso a Jesus Por ele mesmo Nós teremos a mediação da Sagrada Escritura Então, para os padres da igreja A Sagrada Escritura É palavra de Deus eficaz É Deus que fala conosco Para determinados padres da igreja Para definir a figura A pessoa de Jesus Cristo Nós vamos encontrar 16 heresias nesse período Por exemplo Alguns diziam que Jesus era plenamente humano Outros diziam que ele era plenamente divino Outros diziam que havia um subordinacionismo Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo Outros tinham dificuldades para definir Quem era o Espírito Santo Ou mesmo, a partir dos escritos do Papa Francisco Ele vai dizer Nessa última encíclica Neste último documento Falando de duas heresias atuais Que é o gnosticismo E o pelagianismo Ou seja, o não precisar Da graça de Deus Então nós vamos encontrar Grandes expoentes Grandes homens Que vão defender a nossa fé E no meio desses homens todos Desses padres todos Esta semana nós queremos ficar Com Santo Agostinho Que vai receber o título De Doutor da Graça Ele vai fazer Algumas interferências Muito importantes Na teologia Por exemplo Quem é Maria No pensamento agostiniano Santo Agostinho Vai dizer que Maria É virgem Antes Durante e depois Do parto Maria é A Imaculada Maria É o vento da terra O perfume da terra A flor Da humanidade Santo Agostinho Tem toda uma questão Com a Santíssima Trindade Ele vai escrever Uma obra Intitulada Trindade E essa obra Vai demorar 16 anos Para ser redigida Num determinado momento Do livro Ele vai dizer assim Aí você que nos acompanha Eu escrevi este livro Para os sábios Para que uma vez lendo E não compreendendo Cheguem ao conhecimento De Deus Pela fé Muitas vezes A razão Vai ter que render-se A fé E render-se Ao mistério Este programa Que você acompanha É patrocinado Pela Loja Catedral Artigos Religiosos Aqui da cidade De Juiz de Fora Amanhã Nós vamos dar continuidade Falando um pouco mais Sobre Santo Agostinho Por intercessão Dos padres Da igreja Santo Ambrósio Santo Agostinho Santo Irineu De Leão Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Até amanhã artists Ambrósio Abençoe-vos Abençoe-vos COS Loja Lacha